Música Elianza Rodrigues, qual o nosso primeiro tema? Na realidade nós vamos falar sobre um assunto que já vem sendo tratado por um parlamentar do município de Terezina acerca da questão da atenção aos trabalhadores que estão na linha de frente. Quem é o parlamentar e fale mais sobre esse assunto. Um assunto provocado exatamente por essa questão da crise de saúde. Vereadores de Terezina defendem o pagamento de adicional de insalubridade a trabalhadores do comércio. Entenda o que justifica a proposta com o vereador Dudu do PT. Nós temos os comerciários, eu conversava com o presidente dos comerciários, ex-vereador Paixão, e dizia, eu não acho justo, por exemplo, os funcionários de supermercados, funcionários de farmácia e outras atividades do comércio com a liberdade que tem as outras categorias que estão no fronte dessa pandemia e com as condições que estão sendo dadas a ela. Digo isso porque os comerciários, por exemplo, não têm insalubridade. E eu acredito que quem trabalha no supermercado hoje, a gente já viu casos de comerciários em rede de supermercado dessa cidade já contaminado pelo Covid-19. Então eu entendo que é momento também dos empresários desse segmento, porque se tem um segmento no Brasil, no Piauí, em Terezina, que não está sofrendo financeiramente, economicamente com essa pandemia, ao contrário, é exatamente esses segmentos de supermercados e de farmácias. Então eu quero propor uma discussão para que esses empregados também, esses trabalhadores possam ter a insalubridade, pelo menos no período dessa pandemia. É uma forma da gente também estar dizendo para eles que estão também no fronte da guerra, até porque quando você vai numa farmácia, quando você vai no supermercado, quem recebe todos nós são esses trabalhadores do comércio. E eu quero fazer essa discussão e espero que a gente possa avançar aqui em Terezina, para garantir também que esses trabalhadores, homens e mulheres, que estão também dando a condição para a economia não parar, não entrar em colapso de vez, que eles possam também ter a garantia dessa insalubridade, pelo menos no período da pandemia. Quem também falou sobre um assunto ligado ao do vereador Dudu foi o deputado estadual do Solidariedade, Evaldo Gomes. Vamos conferir o que ele disse acerca desta realidade que se instalou em Terezina. O supermercado extra está descumprindo o decreto municipal do prefeito Firmino Feio. Esse decreto que proíbe a aglomeração de pessoas. Esse decreto que garante o abrigo social. O extra, além de vender os produtos essenciais, que é permitido pelo decreto, também tabulando a lei. Tabulando o próprio decreto, porque ele vende o eletrodoméstico, o celular, a roupa, inclusive colaborando pela proliferação do coronavírus, devido à aglomeração que está ocorrendo naquele supermercado. Então nós pediríamos ao prefeito, tome uma posição, da mesma forma que você tem se posicionado contra os pequenos comerciantes, as pequenas lojas que têm buscado descumprir esse decreto, você também tem que tomar uma posição de forma firme, dura, para também proibir que o supermercado extra possa abular o decreto. Tome uma posição, seu secretário municipal de assistência social, Samuel Silveira, conhece de perto essa realidade que eu estou falando. A hora é de agir. O direito tem que ser para todos. Por um lado, essa questão de garantir insalubridade aos salários dos trabalhadores que estão na linha de frente. Pelo outro lado, uma questão de denúncia feita pelo parlamentar estadual, que antes se via muito próximo na base do prefeito, Firmino Filho, e agora realmente assumindo essa questão de postura, criticando uma baixa fiscalização a alguns estabelecimentos comerciais. Elias e Rodrigues. Importante os dois aspectos. Primeiro, em relação ao adicional de insalubridade. Pela lei, é justo. A insalubridade é paga para profissionais que sempre estão em alguma situação de risco. E o momento é bastante característico. Não se esperava uma situação de risco, mas, de fato, a sociedade, de uma forma geral, está convivendo com uma situação de risco. Imagine os trabalhadores do comércio que estão nos supermercados, lidando com centenas de pessoas, mercadorias entrando e saindo. Então, todo aquele contato facilita a contaminação pelo coronavírus. Então, esses profissionais são, sim, dignos, merecedores do adicional de insalubridade. E, tocando no aspecto que o próprio vereador, propositor, tudo colocou, os supermercados estão faturando. E faturando muito bem. Serviço essencial, funcionamento normal, redirecionamento de... A priorização, de uma forma geral, tem sido para esta área da alimentação e da saúde, no caso das farmácias. Então, possivelmente, visivelmente, há condições para que os supermercados paguem este adicional aos seus colaboradores. E, por outro lado, também, como colocou o deputado Evaldo Gomes, a necessidade de fiscalização. Então, o governo do Estado, com a polícia, a prefeitura, com a guarda municipal, que haja esse acompanhamento do devido funcionamento do comércio, com todas as exigências que são necessárias no momento. Eliezer Rodrigues, a gente continua falando sobre a postura do deputado estadual Evaldo Gomes, porque até esta semana, que era do meu conhecimento, o deputado sempre teve uma postura muito próxima à administração municipal. Sempre foi muito próximo, inclusive, tem um cargo indicado por ele, na gestão de Firmino Filho. Mas, nesta semana, nós exibimos aqui, no Jornal de Anilson, uma entrevista de Fábio Novo, pré-candidato à prefeitura municipal da capital do estado do Piauí, assumindo uma proximidade com solidariedade, assumindo até a possibilidade de que a solidariedade possa indicar o vice na chapa, que está encabeçada por Fábio Novo. Essa fala de Evaldo Gomes, realmente, nós já procuramos ele, isso que eu vou deixar para você comentar, nós procuramos ele para que ele possa falar sobre política, mas essa fala já diz muita coisa. De fato, hoje mesmo, tentamos um contato com o vereador Evaldo Gomes, ele não nos deu nenhuma resposta, até o momento aqui, do nosso jornal, mas, de fato, ele tem apresentado um posicionamento político, digamos que volátil. Lembro dele, em oposição ao governador Wellington Dias, agora, em 2018, não esteve ao lado do governador durante a eleição estadual. Agora, até semanas atrás, estava próximo na base, na gestão do prefeito Firmino Filho. Rompimento voltou a se alinhar com o Partido dos Trabalhadores e já coloca aí publicamente a sua aliança, especialmente com Fábio Novo, aqui tentando uma estratégia para a disputa da Prefeitura de Teresina. É exatamente sobre isso que nós gostaríamos de ouvir o deputado Evaldo Gomes, que ele falasse com a gente, colocasse as suas declarações, os seus motivos, o espaço está aberto. Claro, a prioridade do momento não é política, é toda a situação provocada pelo coronavírus. E nós estamos colocando como prioridade aquilo que diz respeito à situação de saúde. Isso não exclui as demais áreas, as demais informações de interesse público. Então, nesse momento, estamos em pré-campanha, estamos em um ano eleitoral, nada mudou, serão necessárias adaptações, então tocamos sim no assunto de política e gostaríamos de ouvir todos aqueles atores envolvidos. Temos aí gravado entrevistas com pré-candidatos. Então, aquele político, aquela liderança que quiser trazer alguma informação, alguma novidade que diz respeito à pré-campanha ou a outro direcionamento voltado para as eleições, nós temos aqui toda a abertura e gostaríamos de ouvir o deputado Evaldo Gontes. Deputado, já confidenciou o Eliezer, que realmente assiste, acompanha o nosso programa. Deputado, a nossa insistência apenas se justifica porque o deputado também, Fábio Novo, já manifestou, já disse que essas conversas estão em estado avançado, incluindo podendo serem concluídas com essa proximidade e composição de chapa entre Partido dos Trabalhadores e Solidariedade. A gente só quer realmente lhe ouvir, lhe dar voz, visto que o senhor foi citado na entrevista de Fábio Novo. Falando sobre entrevistas de pré-candidatos à Prefeitura Municipal de Terezina, nós já conversamos com o Dr. Pessoa, com Simone Pereira, já conversamos com o Fábio Novo e a nossa amiga Nájula Fernandes conversou com a gente, conversou com o pré-candidato à Prefeitura Municipal de Terezina, Fábio Abreu. A ela, ele revelou como é que está havendo todo esse momento político e essa questão sanitária causada por conta da pandemia de coronavírus. Vamos acompanhar como foi essa conversa. Como pré-candidato a prefeito da capital do Estado, o senhor compreende que antes dessa pandemia os partidos políticos estavam aí numa corrida contra o tempo em relação a prazos da justiça eleitoral. Com a pandemia, tudo, tudo exatamente, foi paralisado. O momento agora realmente é só de pensar na questão da saúde. Como é que está essa questão política nesse momento para o senhor? A única coisa que continua é a pré-candidatura posta oficialmente. Mas em termos de ações políticas, articulações, enfim, tudo relacionado à política, da minha parte ela parou. Da minha parte, o meu foco, ele é 100% nesse momento esse combate. independente até de nós estarmos à frente dessa gestão, estaria sim buscando de alguma forma ajudar as pessoas, ajudar o meu Estado, ajudar a nossa capital. Isso aí é inquestionável. Associado a essa pandemia, hoje houveram várias tribulações no nosso país e que estão tendo reflexo. Isso aí é inquestionável. A mudança do Ministério da Justiça, não existe coisa pior, mais traumática do que mudanças constantes em algo que, teoricamente, estava começando a engrenar, estava começando a ter alguma ação concreta. E com essa mudança, toda a equipe é modificada, novos projetos. Isso eu já vi esse filme várias vezes no passado. Infelizmente, hoje, eu esperava que não acontecesse, mas acontece num momento pior da história do nosso país e, para a nossa segurança, é um prejuízo enorme. Eu lhe digo isso porque nós temos vários processos, vários projetos, várias ações que estão dependendo do Ministério da Justiça e, agora, aquela história de que estão tomando o pé da situação. Com o andar da carruagem, eu acho que o ministro Barroso deve pensar muito bem. O que eu tenho observado é que o pensamento dele é apenas com relação a prazo, a possibilidade de realizar a eleição. E eu acho que isso aí é a última coisa. Se ele realmente entende que a questão da realização da eleição não será possível em outubro, que eu faça logo essa declaração para que a população realmente, de vez, tenha alguma decisão e que preste de dar também o tempo. O senhor acredita que, após pandemia, não por ponto exatamente de prazos ou outro ponto também importante, mas por questão de observar novas parcerias, novos empenhos? Por exemplo, quem o senhor não pensava ser aliado ou trazer para perto do senhor? Isso pode acontecer? Olha, sem dúvida de que esse pós-pandemia para a eleição vai ter uma influência direta. Isso aí é inquestionável. Nós temos fatos, nós temos momentos da pandemia que vão ter refletos na questão política, principalmente agora para esse ano. Por fatos, alguns resultados que nós estamos acompanhando, acompanhando que poderão ter essa interferência no resultado ou na estratégia da eleição agora de 2020. Está aí, Eliezer, mais um pré-candidato endossando realmente esse discurso de que não é tempo de se falar de eleições, de que realmente neste momento é para se focar na pandemia, especificamente o capitão Fábio Abreu falando sobre essa questão da segurança aqui no estado do Piauí. Na verdade, Eliezer, eu vejo que o clima de insegurança para se tomar decisões nesse momento é muito grande. Todo mundo foi surpreendido. Então, qualquer declaração por parte de uma liderança, de um pré-candidato, é muito delicada nesse momento. Eu acho que eles estão se resguardando para não se comprometer em nada, exatamente porque as incertezas são maiores ainda. Se naturalmente, se fosse em um tempo considerado normal, já seria difícil tomar decisões pensando em uma eleição. Imagine agora que não se sabe quando vai se passar toda essa crise. É importante relembrarmos uma entrevista que você fez com Simone Pereira, em que ela disse, na realidade, em tom de acusação, disse que alguns pré-candidatos estão se aproveitando deste período, desse contexto de pandemia, para distribuir cestas e, com isso, fazer uma espécie de pré-campanha. Realmente, é uma situação muito delicada, em que qualquer atitude ou qualquer palavra má colocada pode ser encarada como campanha antecipada, como estratégia eleitoreira. Realmente, é um momento muito delicado. Sim, não se deve tomar proveito. Seria totalmente não recomendado aproveitar um momento de solidariedade, de fazer algo por alguém e, a partir daí, se promover. Acredito até que perde o sentido. Imagine só uma família em situação de vulnerabilidade, precisando do que comer. Será que essa família está disposta a tirar fotos, a gravar algum vídeo, para dizer que recebeu a ajuda de alguém? É difícil tentar se expor em um momento tão delicado. Então, é prudente, é mais adequado, simplesmente se fazer, ajudar o próximo e que apenas Deus veja essa boa ação. Naquela história que está, inclusive, na própria Bíblia, o que a tua mão esquerda faz que a tua mão direita não saiba. Realmente, eu acho que é mais ou menos por aí esse tom que deve ser adotado pelos pré-candidatos nesse contexto de pandemia de coronavírus em território brasileiro. Obrigado, Eliezer. Por nada. Política do dia. 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 Obrigado.